Eu vou estudar e comecei agora pessoal, vou dar essas aulas aqui sobre a lei 6.766 que é do parcelamento do solo urbano, também estou estudando essa lei, o que eu estou adquirindo eu vou passar para vocês, tentar passar da melhor forma possível, vai ser aula curta para não ficar cansativo e ficar fácil de esquecer, então vamos lá, vou tentar postar uma aula cada dois dias, esse conteúdo para vocês, vamos embora. E outra coisa, antes de começar o vídeo, se inscreve no canal pessoal, me ajuda a chegar 500 inscritos aí, está bem pertinho, me ajuda aí pessoal, por favor, e deixa o like para ajudar o vídeo, se quiser comentar, deixa um comentário aí, sugestão de vídeo pessoal, ok? E é o seguinte pessoal, esta lei é uma aplicabilidade da lei 6.766, ela é uma lei de exigência gerais, certo? Que pode ser complementada pelas regras tanto do estado quanto do município, ok? E vamos lá. Vamos falar aqui pessoal, do parcelamento regular, certo? Parcelamento regular. É aquela coisa pessoal, você faz o plano e cumpre, certo? É o parcelamento regular, mas é que você faz um planejamento e cumprir com o planejamento pessoal. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, como você vai fazer promessas de final do ano, né? O ano que vem eu vou frequentar a academia de janeiro a dezembro. Chegou 2023, você saiu da academia de janeiro a dezembro de 2023, você cumpriu, você fez o plano e cumpriu, beleza? Então isso é o parcelamento regular. É prometer e fazer. Tem também pessoal, então a diferençazinha aqui é o seguinte, é o parcelamento regular e o parcelamento clandestino. Qual a diferença? Vamos lá? O parcelamento irregular, turma, é aquela coisa, você faz o plano, este ano eu vou estudar mais. Terminou o ano, você estudou nada. Então é aquela coisa, você faz o plano, certo? Você passa pela aprovação do plano, porém você não executa, certo? Você faz o plano, é aprovado, porém não executa. Fechou? Decorou isso aí? Passamento irregular, tem o plano, tudo bonitinho, tudo escrito, passo a passo, porém você não fez nada. E o que seria o clandestino? O clandestino é o seguinte, você faz tudo, porém sem autorização. Você não fez o planejamento, nem tampouco pediu autorização à prefeitura, ao estado, certo? Você chegou e pegou aquele terreno lá, construiu, tudo foi o que quis ali, certo? Mas não tem aprovação, nem autorização, ok? São casos bastante complicados esse negócio, que a gente vai destrinchar, destrinchar nos próximos vídeos, certo? Mas para ficar sabendo, clandestino, pessoal, é aquela coisa que você faz sem autorização, certo? Mas criança, a gente faz coisas que o pai não pede e a gente toma peia, né? Então pronto. Irregular, pessoal, você faz o plano, não faz. É o famoso cara que promete, não faz nada. O clandestino é aquele que faz sem ser autorizado. Tranquilou, né? Fácil demais, né? E outras coisas aqui, né? Nenhum dos dois, pessoal, passa pela implantação. Nenhum dos dois passa pela implantação. Na questão do irregular, pessoal, ele materialmente é regular. Materialmente o passamento regular, ele é regular, beleza? Porém, mais processalmente, pessoal, ele está irregular. No processo, ele está irregular. Na questão material, regular, hein? Já o clandestino, pessoal, ele é formalmente irregular, certo? De forma formal, ele é regular. De outros, não. Tá bom. Então, dá um print aqui, escreve isso aqui, porque se cai a pau, vocês vão matar, certo? Vamos para o próximo slide. Próximo slide diz o seguinte, pessoal. A gente tem a diferença entre loteamento e desmembramento, certo? Vou ler aqui, a gente vai pegando os pontos aqui, as diferenças, certo? Então, vamos lá. Loteamento, pessoal, é a subdivisão de gleba. Tá. Vamos lá. Mas o que seria gleba, pessoal? O que seria gleba, hein? Gleba, pessoal, é uma montuada de terras, certo? Uma montuada de terrenos. Isso é uma gleba. Aqui é um termo técnico que está na lei, certo? Ele usou gleba para falar sobre conjuntos de terras e terrenos, né? E é isso aí. Gleba, conjunto de terra e terrenos. Vamos lá. Em lotes destinados à edificação, com abertura de novas vias de circulação. O que a gente faz, pessoal? A gente vai com abertura de novas vias de circulação, ok? De logradores públicos ou prolongamento, modificação ou ampliação das vias existentes. Este é o loteamento. O desmembramento, pessoal, vamos para lá. É a subdivisão de gleba, que ficou relba. É gleba em lotes destinados à edificação. Com o aproveitamento do sistema viário existente. O outro, pessoal, ele vai criar. Ele vai criar. Aqui ele vai aproveitar o sistema existente. Beleza? O loteamento, pessoal, ele vai abrir vias. O desmembramento, ele vai utilizar as vias existentes. Ok? Que não implique na abertura de novas vias e logradores públicos. Então, pessoal, ele não vai poder abrir vias e logradores públicos, diferentemente do loteamento. Então, este é o ponto. Um vai abrir novas vias de circulação e logradores públicos. O desmembramento não vai. Ele vai se aproveitar daquilo que já tem. Entendeu? Como vocês viram aí, né? Já falei sobre o loteamento e o desmembramento. Agora vamos sobre o lote, né? Lote, pessoal. Lote, nada mais é que é um terreno servido de infraestrutura básica, cujas dimensões atendam aos índices urbanísticos definidos pelo plano diretor ou lei municipal para a zona que se situa. Então, lote nada mais é do que esse pequeno trecho que está aí na tela. Certo? Quer dizer, não prender para anotar. Ok? Então, aqui tem a definição de loteamento, desmembramento e o lote, segundo a lei 6.766. Ok? Então, vamos lá. Aqui eu peguei uns trechos para a gente fixar. Ok? Gleba, como eu disse, é o amontoar de terras urbanas ou rurais. Então, pessoal, a Gleba aqui falando um termo técnico da lei aí, é o amontoar de terras podem ser urbanas como rurais. Desmembramento, pessoal, para focar aqui, ele não vai exigir a abertura de novas vias. Desmembramento não vai exigir a abertura de novas vias, pessoal. O lote nada mais é do que a medida do terreno, né? das áreas lá, é a medida do lote que está dentro de um loteamento, certo? Cada loteamento tem seu lote, do qual terá a medida prevista lá, né? Então, pessoal, loteamento, ele pode ter acesso controlado, certo? Controlado pelo poder público local. Então, o loteamento, pessoal, ele pode ter um acesso controlado, tá? As pessoas podem ou não entrar por esse loteamento, certo? E já não... Esse loteamento, pessoal, não é um condomínio edilício horizontal. Que isso, pessoal? São aqueles que a gente vê na cidade, gente, né? Casa, aqui tem um muro, tem várias casas dentro, entendeu? Essas coisas aí. As vias de condomínio é delícito, pessoal. São privadas. E o que quer dizer isso, pessoal? Por exemplo, eu estou passeando, aí minha família, ele... Então, vamos conhecer aqui esse condomínio, né? Vamos entrar aí pelas ruas dele, ver como é que é o lote, essas coisas. Aí eu vou lá, chego no portão, o senhor vai dizer... Vai falar com você, né? Botar essas coisas, vai dizer... O que você quer fazer aqui? Aí eu vou dizer, não, eu quero só dar passeada aí. Aí pode dar um condomínio. Ele vai dizer não, certo? Se for só por você andar lá dentro, você possivelmente não vai ser permitido. Lá só vai entrar ou pessoas que moram no local, familiares de pessoas que moram no local, ou então entregadores, certo? E outros casos, é peculiar, né? Policial, ambulância, essas coisas. Porém, se você quiser apenas dar uma voltinha lá no condomínio, provavelmente será negado, ok? É pouca questão de segurança mesmo, entendeu? Então, nos condomínios, edilícios horizontais e verticais, pessoal, as vias de condomínios são privadas, certo? São privadas. No loteamento de acesso controlado, no loteamento de acesso controlado, não pode impedir o acesso de veículos e pedestres, mas pode controlar. Lembrando, no loteamento de acesso controlado, não pode impedir o acesso, ok? Mas pode controlar. O que é isso? Pode controlar quem vai poder adentrar no loteamento, certo? Essas coisas. Pode controlar. Desde que haja identificação e controle. Então, você não vai querer entrar sem se identificar, ok? E tem que haver todo o controle a respeito das pessoas que querem conhecer e entrar nesse loteamento, ok? E já no condomínio, pessoal, fechado, pode-se evitar. No loteamento de acesso controlado, não pode impedir. No condomínio fechado, pode-se evitar. Pessoal, vou ficar por aqui. Espero que vocês tenham entendido, certo? Como disse, eu já já dei um pouquinho esse conteúdo por lá um tempo. Estou retomando aqui, revisando. Estou passando a parte toda enxuta para vocês aqui, certo? Talvez amanhã ou depois... Principalmente depois de amanhã, eu traga mais conteúdo desta lei, ok? Então, é isso aí. Talvez eu faça caderno de questões desse conteúdo aqui. Não vou prometer, porque eu já estou atarefado por três cadernos para fazer agora. Mas vamos lá, se inscreve no canal, deixa o like, compartilha e fui!